Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo do AutoGiro Hoje é mais um vídeo de conquistas Agradecer primeiramente a Deus Por todas as conquistas que a gente conquistou E agradecer aos inscritos do canal Porque se não fossem os inscritos A gente não estaria onde está hoje Então, uma conquista aqui galera Mais uma volta aqui para o canal Essa daqui eu acho que vai ficar por bastante tempo Essa daqui eu não vou deixar ela tão cedo Porque a minha 300 Quem acompanhava o canal desde que comecei essa branca Era meu xodó Tive que desfazer ela para conquistar a oficina E hoje a gente conquistou aí Outra CB300 A outra que eu tinha era em 2012 Aqui é em 2014 Mostra a CB300 aí Filé CB300R Cabeçote não está trincado, tá filé Bate-bate É, cabeçote está filé Trinca trinca Aqui o bagulho, né Você vai ver só Freia disque atrás Igual a outra minha tinha Flex, né Henrique Flex A outra minha era flex Essa flex Então galera Eu já estou com um projeto A montar nela Já estou com um projeto A montar nela Não vai ser uma coisa assim Absurda 400 cilindrada 480 cilindrada Vai ser mais 300 cilindrada Vai ser mais 300 cilindrada Vai ser um negócio em bobo E que vai deixar O Brasil inteiro de queixo cair dentro Vai deixar igual o meu queixo cair Beleza Se fizer esse é o projeto Eu vou montar essa moto aqui E a gente vai trazer Nem que a gente não monetize o vídeo Mas a gente vai trazer Ela dando mais de 200 por hora Mas vai trazer Com full tech e tudo mais, hein Logo mais o projetinho aí O pistão vai chegar amanhã O pistão chega amanhã Mas vou fazer um vídeo específico depois Mostrando o projeto que vai ser aí Vai ser um projeto bobo Que o povo vai falar assim Ah, essa moto não vai correr Com esse projeto não Então vocês vão ver Segunda conquista, galera Foi no mesmo dia a conquista São duas conquistas aqui, ó Consegui aqui comprar Um brunidor de cilindro, galera, ó Tem um Fazer uns ajustes neles ainda aqui Certo? Trocar aqui O brunidor, ó De um brunidor velho aqui Esse aqui De cilindro de carro A gente vai ter que fazer um suporte aqui Pra colocar Pra fazer aí O brunimento E cilindro de moto Certo? Então tá filézinho Funcionando bonitinho, ó Filé do boi Só a gente vai pintar ele agora, né Da cor do torno lá Pintar ele de preto e vermelho Pra ficar Tudo igual os maquinários aí E... É isso aí, galera Então Tem que agradecer aí Essa conquista Cê bezona aí Fazer mais um vídeo Deitado na CB O vídeo que eu fiz Deitado na CB branca Lá o bagulho E explodiu, hein Que lá no Facebook Chegou acho que 3 milhões de visualização No Facebook Antigamente O cara falava que era morte Eu falava que era morte Dinamômetro E sobre o dinamômetro, galera Ó A galera tá aí Pedindo o vídeo Do motorzinho lá Do 70 Do dinamômetro Tá, galera? Eu nem montei o vídeo ainda Tô na correria Graças a Deus Tô cheio de serviço Vou mostrar as motos aqui Vou mostrar as motos aqui Vai ter vídeo Eu vou tentar fazer vídeo Essa foto Mas não sei se eu vou conseguir Fazer vídeo de tudo Essas motos aqui, ó Ó, galera Motorzinho a 190 Essa turista aqui, ó A gente tá montando aqui 303 cilindradas Nessa turista Vou tentar trazer o vídeo Dessas motos aqui Tem outra turista lá, ó A outra turista lá Monta 297 Quase aí 300 cilindradas Aquela branquinha ali Retada Vai ser 340 cilindradas 240 cilindradas Olha 240 cilindradas Remapeado Vai fazer remato aqui A gente tá vendo A gente tá vendo Pro cliente Que vai ser feito Aqui vai montar Um kit 190 Ela fica com 125 Tem vários trancos Olha, ó 125i lá Vai montar Pra 205 cilindradas 202 cilindradas E aqui tá o 70 Motor travado Ó Pode ver O motor tá aqui ainda Travou o motor Certo? O motor travou Só que esse motor aqui Não travou no dinamombo Tá, galera? O motor não travou no dinamombo Travou na madrugada Lá O neguinho Moeu a moto lá Travou de madrugada Então Tá travado o motor Só que o motorzinho Foi guerreiro Foi duas passadas No dinamombo Foi uma das maiores Velocidades que deu lá Né? A gente surpreendeu Todo mundo aí E outra E o cara lá do dinamombo Falou assim Que o rolo Tava muito mais pesado Que o ano passado Então ele ficou até surpreso Com a velocidade Que deu essa moto aqui Com o rolo pesado Tá, galera? O rolo tava pesado Qual que é a relação Dessa moto aí, Henrique? A relação que foi passada Que anda na rua Ou foi passada no dinamombo? Dinamombo O dinamombo A gente passou de 28, 18 Foi passada aqui Ou 19 Se não me engano É 28, 18 Aqui que foi passada 28, 18 Que foi passada no dinamombo E a relação que a gente anda Na rua Na rodovia Esse motor Anda de 30, 18 Tá? Então a gente alongou Dois dentes aí Pra passar no dinamombo E foi passada Com um corte original Ela passou Com o CD original Tá, galera? Ela limitou De quinta Ela cortou As marchas aí A quinta chegou Cortou a quinta Se tivesse Com o CD aí Sem corte Ia dar muito Mais velocidade Muito mais assim Pelo menos uns Trinta Ou quarenta Por hora Tinha dado a mais É... Mais filézinho Infelizmente O motorzinho Tava balado Neidinho Acabou com ele O dinamombo Limitou 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 A noite inteira Uma hora inteira Quando foi de madrugada Veio a óbito Foi de madrugada Veio a óbito Acho que Deve ter ficado vermelho O motor inteiro Por dentro Lá que derreteu Foi tudo, galera O motor preparava Não é pra ficar Acelerando aí Num calor que tava Durante Rapaz Vamos ver Ixi Ficou umas seis horas Esse motor acelerando Toda hora ligava Acelerava Já ligava Nem esperar subir Olha já Acelerava Galera O celular encheu A memória Deu uma acordada Mas vai estar de volta Então é isso aí Neidinho Derreteu o motor Só que a moto Deu bom Outra coisa A gente vai desmontar Esse motor aqui Porque chegou na hora Lá Ninguém acreditou Que a moto é 70 Esse cara falou O que que tá montado Aí 70 milímetros 70 com pin de 2 Ninguém acreditou O que tava nesse motor Então a gente vai abrir Pra todo mundo ver Que esse motor é 70 Tem vídeo dessa moto Sendo montada Piston 70.50 Vai tá aqui Mesmo esse espatifu inteiro Aqui o pistão A gente vai medir Vai ter a camisa ali Vai ter o copo Vai dar pra medir certinho Vou desmontar tudo ao vivo O motor tá travado Olha O motor travou Tá Quanta cilindrada Deu essa moto, Rick? Ela é 242 cilindradas Essa moto Só que é 242 Dá alto giro Essa é a diferença Isso mesmo Dá alto giro E galera Essa moto aqui O que ela mandou Na rodovia aqui Eu vou falar pra você Eu desacreditei Enquanto essa moto Que ela anda Eu desacreditei Tá Só que eu vou falar pra você O 74 lá Infelizmente o 74 superou ela O 74 é muito mais rápido Só que o 74 Era a peça usada Aqui foi tudo montado Peça nova O 74 A gente montou uma peça O pistão cilindro Tava rodando aí Mais de ano Tá rodando mais de um ano Rodou um ano e meio Mais ou menos aí O cilindro E o pistão E a gente fez Um anel só E levou lá pra varinhos E fritando o motor também Aquele lá Não é moeu pra moer mesmo Não deu nem tempo De passar muito na mão Daquele lá A gente moeu ele lá Tá Mas a gente moeu Esses motores aqui Porque a gente quis moer Ninguém quis moer Quis acabar com tudo Mas esse motor Que a gente tava aqui Pra andar A gente tava andando Ia durar aqui Rapaz Ia durar mais um tanto bom Aí Mas a gente vai fazer O projetinho de novo aí Não vou mudar nada Vou continuar o mesmo projeto Só vou trocar as peças Que danificou aí E vai voltar o 70 Com um anel só E o 74 Também eu gostei Vou querer voltar Também com um anel só E outro Já vou Já vou dar um Como fala que você vai Esqueci como fala Pera aí Dá um spoiler Vai dar um spoiler Vai receber 300 Tá O que vai ser montado lá Vai ser um anel só também Então você já fica ligeiro Que o bagulho vai ser louco Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Valeu I've been keeping myself so busy Pushing out of misery Trying to find a piece in me I wanna be I wanna be I wanna feel myself But again It's always a phase I wanted to stay No you don't understand I've been loving myself I want to be